Mas teve o excesso de confiança. Quando eu comecei a fazer bastante extração, porque a quantidade de cobras que tinha no Botanto era muito grande, para você ter uma ideia, naquela época chegavam aproximadamente 8 mil serpentes por ano. Isso é uma quantidade muito grande. Vinda de onde? Das fazendas, dos sítios que chegavam lá. Então, tudo tinha que fazer a extração. Conforme eu fui fazendo a extração, fui pegando a variedade, fui pegando o jeito de trabalhar, a forma como lidar com ela, que a gente fala manejo. E, claro, eu era já um pouquinho mais que adolescente, mas continuava na idade da bobeira. Já sei tudo. Adolescente até jovem. Isso é muito inconsequente. Isso é do ser humano. É nosso isso. É nosso isso. E aí, nesse excesso de confiança, tive a primeira raspada de uma cascavel no meu dedo. Fiquei apavorado. Ah, vai para o hospital. Eu vou para o hospital. Ah, não, não, não. Não foi nada. Raspada, como assim, a presa só passou meio... Chegou, pegou. Enfincou lá um pouquinho só. Eu sei que foi isso, só. Tem a diferença da picada para... Porque existe uma coisa muito... Depois a gente pode falar mais sobre isso, mas mais para frente. Existe uma diferença muito grande entre você ser acidentado e você ser envenenado. Picada é uma coisa, envenenamento é outra. Nem toda picada de serpente, pessoa inenta, leva a envenenamento. Existe uma coisa chamada picada seca. O que é picada seca? É quando injeta pouco veneno, quando não pega para valer. Como é que vocês podem entender isso? Bom, a gente assiste hoje na Discovery, na National Geographic, o leão tentando pegar uma gazela na África. Ele acerta todas as vezes? Não. A mesma coisa cobra. Nem todas as vezes ela acerta para valer. Por N motivos. Quando ela não pega para valer, que vai para a picada seca, você não tem manifestação clínica. Ou senão uma coisa muito simples. Isso tem uma consequência. A consequência é que as práticas caseiras ganham força. Esse é um adendo. No meu caso, o primeiro foi assim. Tudo bem. Passou. Continua lá extraindo veneno. Com o tempo, aí eu já estava como estagiário mesmo, e eu fazia o meu estágio, eu estudava de manhã, ia para o botão até a tarde. Quando chegava a tarde, tração de veneno. E vamos lá. Fazendo. Aí teve o segundo caso. Outra espetadinha. Ó. Não foi nada. Aí vem o terceiro caso. Esse me assustou. Me assustou, mas também assim, não evoluiu, não foi nada. Com o cascabel também? Não, já tinha sido um tipo de jararaca diferente. Vem vários tipos de jararaca. E teve o segundo caso, o terceiro caso. De repente, eu estava fazendo extração de veneno. Nesse dia, estava muito calor. Hoje eu sei que calor em excesso, o animal fica muito agitado. Antes eu não sabia disso. Fui fazer, a cobra pegou meu dedo, aí ela pegou para valer. E quando ela pegou para valer, eu falei, hum, me ferrei. Porque eu, na hora, eu senti uma dor muito forte no dedo, nesse aqui. E ela pegou com uma presa só. Uma só. E a coisa foi crescendo. Aí eu larguei tudo e fui para o hospital. O nosso hospital é do lado. Dois minutos para chegar no hospital. Cinco minutos. Cheguei no hospital, falei para o médico, já falei o nome do bicho, tudo. Falei, senta aí. E aquilo foi cruel, porque foi crescendo, 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 crescendo. A dor é insuportável. A dor, quem me pegou, foi uma jararaca, chamada jararaca pintada. Um tipo de jararaca. Para você ter a ideia da dor, a definição que eu dou. A impressão que eu tinha é que alguém pegou um pedaço de ferro, pôs no fogo, deixou em brasa, enfiou no dedo e ficava brincando assim no meu dedo. O dedo latejava. Aquela coisa, é uma dor que cresce, mas cresce muito. Pô, você desmaia com uma dor dessa. É uma dor que te incomoda. É uma dor que você não sabe o que faz. Você chora. E aquilo vai, vai, vai. Então, lá, rapidamente, eu tomei o soro. E eu falei, caramba, a coisa é séria. Até então, você tinha escapado três vezes ali. Pensou, não, dou conta. Não, dou conta, negado, porque é fácil. Caramba. Foi só nessa que você falou que você tinha que tomar cuidado? Bom, aí... Caramba, mano. Aí teve uma coisa muito curiosa que eu apresentei uma reação ao soro. E aí o médico me explicou, falou assim, você trabalha com a cobra, você trabalha com o veneno, porque eu trabalhava com o veneno, você está sensível. E eu estava com uma sensibilidade ao soro, tanto que é que eu fiquei meio ruim, mas tudo bem.